Oi gente, esse é o vídeo número 4 e conforme eu tinha prometido no vídeo número 3, esse vídeo eu também vou falar sobre frio. Eu tô com roupa de frio e uma maquiagem escura, mentira, não tem nada a ver com frio, é só porque eu tô aprendendo a fazer maquiagem. Antes de começar a falar sobre isso, eu tenho duas coisas pra falar. A primeira é que a gente também tem o direito de reclamar do frio, do mesmo jeito que as pessoas reclamam do calor. Precisa disputar sofrência e tipo, e vir com uma, nossa, mas aqui tá muito calor. Gente, muito calor é ruim, muito frio é ruim. A segunda coisa, quando eu reclamo pra amigos que estão aqui e tal, é como se também eu estivesse fazendo alguma coisa errada, como se eu não tivesse o direito de reclamar. Não é porque você tá reclamando do frio, é porque você odeia esse lugar. Se eu tô aqui, ou se tem alguém aqui que tá reclamando do frio, eu tô aqui porque quer, mas continua tendo o direito de reclamar do frio, porque é demais. Mas, eu acho que tem muita gente que não reclama do frio só pra não dar um ar de que tem alguma coisa ruim com a escolha que fez. Faz sentido? É como se eu tivesse feito uma escolha na vida, certo? Por exemplo, a minha escolha seria agora de morar aqui. Mostrar pra todo mundo que a minha escolha foi a the best, a melhor que eu podia ter, e que tá tudo lindo, maravilhoso. Eu não posso reclamar de nada, eu não posso nem colocar no Facebook que tá frio, porque imagino que alguém vai pensar, nossa, vão descobrir que eu também tenho problema, vão descobrir que aqui também tem um monte de coisa que não é agradável. Ah, então eu não vou colocar nada, eu vou passar o inverno inteiro quietinho, aí quando chegar o verão eu encho o Facebook de foto do verão. Agora vamos falar do frio. Não tinha melhor época pra falar do frio do que agora, abril. Aí você vai pensar, nossa, mas abril, o inverno, abril já é primavera? Sim, é primavera. A primavera ela começou no dia 21 de março, ainda tá frio. A minha roommate, que é uma menina que vem do México, ou seja, um país quente, ela chegou em casa essa semana muito estressada. A gente tem uns picos de estresse muito grande no frio, de você chegar e falar, eu não aguento mais. Eu tava em casa, na cozinha, tomando café, ela chegou, puta vida, com a porra do frio. Se agravar. E eu vou colocar o vídeo, óbvio que ela deixou eu colocar o vídeo. Ela tá falando inglês, eu vou colocar a legenda. Não vou colocar todo o vídeo porque ela reclamou muito, mas é só pra mostrar que não sou só eu que cansa do frio. Todo mundo cansa do frio. Então vê o vídeo e eu já volto. Eu odeio quando eles dizem, óbvio que eu gostaria de ser como você, porque eu amo o frio, e o frio é maravilhoso. E eu digo, o primeiro dia do frio, certo? Sim, mas isso é difícil, porque não é frio, é frio outside. Eles não sabem nada sobre o frio. Eu falo com a mim, tipo, eu quero ir para o México para um dia. É frio, vamos lá. F***n weather. É frio, você tem que ser frio. F***n weather, é incrível. F***n. Você não sabe nada. Você não sabe nada sobre nada. Você não tem nenhuma f***n ideia. Toda vez, você está usando uma grande f***n jacket, como scarf, hat, tudo. Então tudo está stoppado. É super comum você ver todo mundo chegar um dia e falar eu não aguento mais, eu não aguento mais usar o casaco, eu não aguento mais sair de luva, eu não aguento mais. Aqui o inverno inteiro. Quando eu falo inverno inteiro, a gente começa a sentir um frio e ter que usar o casaco lá em setembro. E a gente está em abril. Então você imagina todo esse período, você sem poder ou sair na rua de short, de saia, de chinelo, ou mesmo muitas das vezes sem luva. Você não consegue sair sem luva. Então esse tempo muito longo, ele acaba com o nosso psicológico. Muita gente vai falar, não, mas não é tanto assim. Tem muita gente que uma das coisas, que se você tem dinheiro e tempo, é cortar o inverno no meio. O ano passado, por exemplo, eu lembro que eu fui para o Brasil, daí depois eu fui para lá, para a Califórnia, em janeiro, nem que fosse, tipo, três dias, mas que ajudou muito porque você sai. O inverno, ele mexe com o psicológico e com o físico da gente. Por que com o físico? Gente, se você é uma pessoa ativa, que gosta de fazer as coisas na rua, que gosta de andar, uma caminhada na rua de dez minutos pode te custar, assim, muito, simplesmente pelo fato de você não conseguir ficar meia hora, vinte minutos do lado da rua, sem estar entupidíssimo de roupa, por exemplo, lá em janeiro, em fevereiro, no mercado, por exemplo. Se o mercado é longe da sua casa, você não tem carro. Você tem que se empacotar de roupa, você tem que colocar todas as roupas, aí você chega em casa, você tira. A única coisa que o seu corpo quer fazer é vir embora e dormir. Tipo, ficar num lugar quente. Aí você tem que fazer esporte de inverno, você tem que fazer esporte de neve. Não é todo mundo que gosta. Patins que eu usei três vezes. Eu não tenho nenhuma vontade de colocar um patins no pé e ficar rodopiano em cima do gelo. Isso não é minha praia. Eu também não tenho muita vontade de ir pra um esqui e ficar lá o dia inteiro esquiando na neve. Eu vou, mas tô falando que isso não é minha praia. A parte emocional. A parte emocional, eu pego um ônibus. Você entra num ônibus, tá todo mundo com aquela cara de sofrimento, sabe, indo pro matadouro e que... É uma energia muito baixa. Energia baixa que eu tô falando não tem a mecânica ruim. É uma energia baixa, é low, é pesado, tô fazendo drama, não tem nada com drama. Mas é super explicado por vários motivos. Pelo frio, por você ter... Por sua vida social diminuir muito, por você não ter sol no seu corpo, por você... É um esforço danado. É um esforço muito grande você focar, você falar, não, eu vou pra academia, tá, menos 10, não tem problema, eu vou pra academia. Bom, provavelmente, se alguém tá falando que eu tô fazendo muito drama, tem algumas coisas que podem significar por que eu estou fazendo muito drama. Bom, se você tem um carro pra trabalhar todos os dias na sua casa, na frente da sua casa, que tem a garagem, porque se não tiver garagem, você vai ter que limpar a neve. Mas se você tem um carro pra parar na porta do seu trabalho todos os dias, correr para o estacionamento e voltar embora, já ajuda muito. Então, tem muita gente que faz isso, que não vê muito inverno porque vive no carro. Eu não curto esse tipo de opção, nem pelo fato de não ter carro. É... Eu não curto o negócio de andar, por exemplo. Não dá pra você que não conhece o frio que eu tô falando, querer classificar o meu discurso como drama. Porque uma coisa é um frio que nem quando eu era criança que eu adorava um frio que era ficar na frente da fogueira, com a frente tudo quente, as costas geladas, e colocar umas batatas pra assar, e sentada de chinelinho, shortinho. Não é esse frio do interior de São Paulo que eu tô falando, meu amor. Tô falando do frio de menos 10, menos 15, que se você ficar 10 minutos na rua sem roupa apropriada, você pode morrer. Então, quando eu falo de frio e que fica todo mundo Nossa, mas eu adoro o frio, você tinha que gostar do frio, o frio é muito legal. Não é o mesmo frio. Se você não veio pra cá, não é vir pra cá ficar um final de semana, uma semaninha fazendo esqui. É viver o frio. Você viajar pro frio, você esquiar uma delícia. Nossa, é uma delícia. Tem casa em Aspen? Incrível! Duas semaninhas vão lá pro Quebec, lá, fica lá, com os ursos lá, comendo os talmão enfiado na cabana. Amazing! Muito legal! Eu tô falando do inverno, do dia a dia. De pegar ônibus, de ir pro trabalho, de voltar, de fazer sua vida, de ir no mercado, de fazer as coisas do dia a dia, de abrir a janela quando você tá cozinhando pra não ficar fedendo peixe na cozinha. É desse frio que eu tô falando. É legal brincar também na neve. Eu adoro brincar, me pular na neve, lá fazer anjo na neve, rolar na neve. Eu adoro. Mas assim, gente, não é por seis meses que a gente adora fazer isso. Eu acho que você agora deve estar se perguntando, gente, você tá reclamando pra caralho, e o que você tá fazendo aí? Gente, eu escuto gente reclamando do calor todos os dias e eu não pergunto o que você tá fazendo aí. Eu tô reclamando do frio do mesmo jeito que todo mundo reclama do calor. E por que você não muda do calor? Porque alguma coisa faz sentido pra você no calor, no lugar que você tá. O frio é um contra. Tudo que a gente faz na vida, em todos os lugares que a gente tá, todas as decisões que a gente toma, os prós e os contras, certo? O frio, ele é um contra. Do jeito que o calor pra você pode ser um contra, você viver nos 35 graus o ano inteiro, é muito ruim, você precisa de ar-condicionado, você odeia sair na rua, você sua, você precisa de sombrinha, eu entendo tudo isso. Mas, se você também está aí continuando reclamando a vida inteira do calor e no mesmo lugar que tá quente, provavelmente tem algumas coisas que fazem sentido pra você e que te fazem ainda ficar aí, certo? Então a gente vive numa balança. Por mais ruim que seja, porque alguma coisa ainda significa, porque tem alguma coisa ainda significando. Essa é a vida da gente de uma forma geral. Quando essa balança começa a cair muito por um lado só, significa que tá errado, então a gente tem que parar e olhar. Eu reclamo de tudo isso do frio e eu tô aqui no frio ainda porque essa balança ainda pra mim, ela funciona. Pode ser que ela funcione pra sempre, pode ser que ela funcione por mais um mês, por mais dez anos? Não sei. Mas essa balança existe. Viver de setembro a abril de roupa de frio, ninguém gosta. É mentira. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Se tiver alguém que gosta vai ser um por cento. E olha lá, esse frio é um contra, né, do jeito que a gente tem um monte na vida. Mas é um contra muito pesado e que a gente tem sim que colocar na balança pra uma tomada de decisão. Pra você que vai tomar uma decisão, pra mim que tomou uma decisão, pra quem quer que seja tomar uma decisão de largar uma vida e vir morar aqui, você tem que colocar esse contra na balança. Tem pessoas que perguntam, nossa, mas o frio é muito melhor do que o calor, não é? Não é muito mais... não é mais gostoso do que o calor. É muito difícil falar 880, falar o frio é... o frio é melhor que o calor, calor melhor que o frio. A gente vai entrar em coisas muito pessoais, muito relativas. Não tá de nada porque é muito pessoal. O que é melhor? O frio ou o calor? Não sei. Vem aqui, descobre. tem que vir aqui, viver, experimentar, e como eu falei, não viver uma semana, viver aqui, viver uma vida aqui, que é muito diferente de passar uma semana em Aspen, no inverno. Mas, Vânia, não tem nada de bom no frio? Gente, tem muita coisa boa no frio. O inverno, ele é muito bonito, ele é de uma graciosidade, impressionante, parece bem idiota, mas, eu não, quando eu via floco de neve na televisão ou em filme, em papel, que aquele desenho, eu achava que aquilo não, que era só um desenho, e aí, quando eu, uma vez, eu tava com o casaco preto, aí começou, depende da neve, que cai, cai um desses floquinhos, e eu, meu Deus, é o floquinho existe, o floquinho existe, aquele floquinho, é perfeito, é de uma perfeição, como que aquele floquinho cai e fica daquele jeitinho, gente, eu quase chorei, eu falei, gente, eu não acredito que esse floquinho é de verdade, eu nem que imaginei que um floquinho de neve era de verdade, eu achei que era um desenho, aí, só pra tapear a gente. Passar uma vida, talvez, sem conhecer o inverno, tô aqui julgando, mas o inverno é uma coisa muito bonita de se ver, a neve é uma coisa muito gostosa de tocar, de pular, e eu pulo, óbvio que tem os prós, como eu tava falando, tudo na vida tem os prós e os contras, e o inverno, ele ensina muita coisa pra gente, eu vou falar duas coisas que eu acho que o inverno me ensinou, e que talvez eu não teria aprendido tão na prática, assim, leio muito sobre resiliência, nossa, mas eu estou usando resiliência pra falar de inverno, o que eu entendo de resiliência é a gente se adaptar diante de uma situação difícil pra gente, e que ela não tá tanto no nosso controle, olha assim, o inverno pra mim é o perfeito exemplo, por quê? Eu não tenho nada pra fazer contra o inverno, nada, a única coisa que eu teria pra fazer contra é sair daqui, né, porque esse lugar tem um inverno muito rigoroso, então se eu decidi estar aqui, e se eu não posso mudar essa situação, como que eu vivo melhor com essa situação? Ela está me afetando diariamente, ela está mudando o meu humor, ela está mudando o meu corpo, o que eu vou fazer com isso? A situação pode se aplicar em um monte de coisa, pode se aplicar no emprego que você odeia, mas que você precisa do dinheiro, você não tem como mudar ela, pelo menos no momento, pelo menos por um tempo, e você é obrigado a viver com ela e não se matar, aprender a viver com ela no dia a dia, e tirar alguma coisa boa dessa situação, então eu sempre fui muito, de tomar decisão muito precipitada, de muito 8,80, de falar, não, eu estou, e vou, aí eu vou fazer e faço, vamos ficar aqui, vamos para a academia, está tudo bem, força na peruca, mais um dia, não, está tudo certo, está menos 10, não tem problema, vamos fazer, o que você quer fazer hoje? Vai para o cinema? Não tem problema, está nevando? Põe a bota de neve, está menos 40, não tem problema, coloca dois casacos, você não pode deixar de viver a sua vida por causa do inverno, entende? Então você, a adaptação a uma situação dessa, é muito boa, eu acho, para o nosso crescimento. A segunda coisa, é bem bonito, e eu fiquei pensando porque eu li um texto, de um canadense, que eu não lembro o nome, uma visão dele sobre o inverno, e aí eu resolvi compartilhar, porque fez muito sentido para mim. Ele não fala só sobre o inverno, ele fala das quatro estações do ano, certo? e que aqui no Canadá elas são bem definidas, apesar da gente estar na primavera e ainda está frio, lá para o meio de abril vai ter flor, eu acho. A gente vê realmente a primavera, as folhas nascendo, a gente vê o verão, que é aquela explosão de coisa incrível, explosão de vida, a gente vê o outono, as folhas começam a cair de um dia para o outro, você acorda, não tem mais folha na árvore, você fala, meu Deus, e aí vem o inverno e mata tudo ou parece que mata, porque não mata. Por que as folhas caem no inverno? As folhas caem no quinto, só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não, é imortal. A árvore precisa focar todas as suas energias, todas as suas forças, todos os seus nutrientes na raiz, porque é a raiz que mantém a árvore em pé, certo? Não são as folhas, mas ela não está morta, ela está dormindo, está se protegendo, tendo o inverno que começa a acabar, o que acontece? As folhinhas começam a voltar. Tudo lindo de novo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque segundo esse texto que eu li que foi muito interessante, é exatamente isso que a gente deveria fazer no inverno. Ele fala que o ser humano que a gente devia fazer esse ciclo que a natureza faz. Não está mandando sair do seu trabalho e ficar enfiado no seu quarto há sete meses, não é isso. Reduzir o tempo que você faça fazendo coisas que não tem muito, que não fazem muito sentido para você, não focar muito naquilo que a gente faz só para agradar alguém, mas sim fazer aquilo que nos agrada, voltar as suas energias, a sua saúde para você. Tempo de descanso, mas é um tempo de descanso, não é um tempo de descanso de preguiça e porque blá blá blá. A árvore não está lá porque ela está com preguiça há tempo que ela precisa, porque ela faz parte de um sistema que funciona assim. Então você usa esse tempo para ganhar alguma coisa, para aprender alguma coisa, para descobrir alguma coisa ou simplesmente para ficar relaxando. Para quando chegar a primavera, você está com muita energia e está pronto para começar tudo de novo. A vida tem as fases e essa é uma das fases. A gente tem a fase que a gente está incrivelmente feliz, incrivelmente uuuh, e tem essa fase que a gente se volta para a gente e a gente fala eu preciso de um tempo, eu preciso ficar quieta, eu preciso não fazer nada, eu quero ficar quieta. E é mais ou menos isso que o inverno faz com a gente. Ele me obriga a me voltar para mim, mesmo que eu não quiser. É meio que a situação te coloca na situação, entende? Isso pode ser visto de duas maneiras, pode ser visto como uma coisa incrível, vou aproveitar esse tempo para me fazer loucura, vou usar drogas e para esquecer o inverno, vou encher a cara de pinga e aí quando a primavera voltar a gente está tudo bem. Esse cara propõe a gente de fazer como uma árvore, fortalecer nossa raiz, né, para nossas folhas, para o nosso exterior brilhar mais, ficar mais bonito. e às vezes isso leva tempo, às vezes isso leva o inverno inteiro. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa filosofia de hoje. Eu não estava planejando toda essa filosofia, mas eu acredito que se ela veio aqui, se ela está aqui, se ela está sendo dita, é porque faz algum sentido para mim. Eu não recuso, sempre que a filosofia vem, a gente deixa ela vir e fala o que tem que falar. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Antes que eu me esqueça, eu quero agradecer a Leslie pela participação especial no meu vídeo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ou, pelo menos, do meu make-up, que está dando muito trabalho para fazer. Mentira, eu estou adorando aprender a fazer maquiagem. Tchau, gente, até o vídeo número 5. Tchau. Tchau.